E quanto tempo é longo prazo? Todo mundo fica se perguntando, cara, o que é longo prazo? Que todos falam na hora que eu começo a investir, que falam que investimento é pra longo prazo, quando eu começo a empreender, que é um resultado que vem a longo prazo, o que é longo prazo? Por que é longo prazo? Isso é variável, depende de cada pessoa, depende, eu acho que sim, o longo prazo, ele tem que ter no mínimo ali 5 anos, eu acho que é um prazo que eu consigo ver uma diferença entre muito grande, tem que ser um prazo que você fala assim, cara, passou esse período, vai ter uma diferença muito grande na minha vida, muitas coisas mudam de verdade, em todas as áreas da minha vida, tudo se recicla, independente de o quanto eu trabalhei, é isso que você tem que entender, por isso eu acho 5 anos, eu acho que 3 anos é pouco, 3 anos passa muito rápido, não, também não é assim tão rápido, mas você não consegue construir tantos projetos em 3 anos, alguns projetos demandam muito tempo, alguns projetos demandam muitas coisas que demoram pelo menos 5 anos, isso é relativo, porque empresas de tecnologia, empresas muito disruptivas, atingem seus longos prazos em muito menos tempo, ao contrário, uma empresa que tem uma operação física, um restaurante, por exemplo, vai demandar mais tempo, para estar sólido, para que a operação fique boa e ali demore tempo, e a gente fala, pensa muito ali para quem é empreendedor, para quem é empreendedor, que está começando hoje o longo prazo, é no mínimo 5 anos, mas pode demorar mais tempo, eu vejo muitos setores, no marketing digital, nos investimentos, na área de negócios, assim, negócios de operação física, que as pessoas demoram muito tempo, demoram mais tempo, muita gente demora 10 anos ali, e tempo é relativo, de uma pessoa para uma pessoa, é diferente eu aqui hoje, com uma estrutura que custa X, com alguém, uma estrutura bem barata, básica, para trabalhar, dificuldades financeiras, enquanto outra pessoa, tem ali, uma situação forte de caixa, tem patrocinadores, tem apoiadores, tem um network melhor, é diferente, a velocidade com que você vai conduzir, é o que vai dizer, seu negócio, seus investimentos vão ir bem, como que você, a sua velocidade de aprendizado, sua velocidade de habilidade de conduzir o negócio, e não necessariamente apenas isso, apenas a sua vontade, não apenas o tempo, então é claro que o tempo sim, causa efeitos naturais, pelo envelhecimento, pela mudança do mundo em si, mas os fatores internos, para você conquistar os seus objetivos, não dependem tanto só do tempo, dependem da sua velocidade, por isso é relativo, mas longo prazo é considerado acima de 5 anos, para alguns, se o seu projeto demanda muito mais atividades, tempo e amadurecimento, pode considerar para 10 anos, e, se você, talvez, falhar, numa primeira tentativa, talvez a segunda tentativa possa demorar, possa levar a demorar a 15, a 20 anos o seu projeto, então é basicamente assim que as coisas acontecem, ou seja, é tudo, é variável, o mundo é muito volátil, o mundo é muito aleatório, então alguém pode dar certo em 1 ano, alguém pode dar certo em 3, alguém pode dar certo em 30 anos, então, vai depender, como eu falei, da velocidade que você coloca os seus projetos, ou seja, de o quanto você se dedica, o quanto você investe em ferramentas para acelerar esse processo, o quanto você tem de networking, para acelerar as ligações humanas necessárias, e o quanto você tem de experiência na sua área, e também, é claro, o fator tempo vai trazer alguns fatores naturais, como o tempo, os fatores externos que não dependem de você, são assim, afetados só, apenas pelo tempo, mas também podem ser afetados por você, de alguma forma, quando você vai atrás, quando você parte de forma ativa atrás dos seus sonhos, então é isso, o longo prazo depende, mas geralmente vai de 5 a 20 anos. É isso aí, grande abraço, se você não é inscrito, já se inscreve aí, e deixa seu like, comenta o que você achou, e se para você, quanto que é longo prazo, né, como está o seu projeto, se você está na metade, está começando, está no final, se já teve sucesso, comenta aí embaixo, e é isso aí, grande abraço, valeu!